Música Muito boa tarde pra você, meio dia e 54. O motorista que pegou a via Dutra hoje pela manhã enfrentou um lentidão de mais de 9 km devido a um acidente no km 95 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no trecho de Pindamonhangaba. Um telespectador nos mandou essas fotos. O motorista de um caminhão que transportava ferro perdeu o controle, atingiu a mureta e atravessou a pista. A via sentido Rio teve de ser interditada e, por isso, condicionamento. A pista sentido São Paulo também apresentou 5 km de lentidão. O motorista do veículo teve ferimentos leves e passa bem. Agora a gente vai ver a movimentação na rodovia Presidente Dutra, imagens ao vivo, sobre a situação no trecho de Pindamonhangaba. O veículo continua no acostamento, mas o trânsito já está liberado. A concessionária Nova Dutra, que administra todo o trecho aqui do vale, também diz que a situação é tranquila pro motorista, sinal verde. Só há problemas mesmo em relação a obras no km 59 em Guaratinguetá, também na pista sentido Rio de Janeiro. Vai ser enterrado hoje em Minas Gerais o corpo de Edivaldo Juliano de Brito, de 22 anos, que morreu ontem após ser atingido por um ônibus da Expresso Maringá, no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. O acidente deixou gravemente ferida uma mulher de três meses, grávida de três meses, que era passageira da moto. De acordo com a polícia e a Secretaria de Transportes, o motorista do ônibus afirmou ter feito uma conversão proibida quando atingiu a moto. Ele vai responder por crime de homicídio culposo, sem a intenção de matar. A empresa Expresso Maringá informou que presta toda a assistência às famílias da vítima, a família da vítima, e que vai colaborar com as investigações. Talbaté registrou aquela que pode ser a primeira morte por dengue hemorrágica na cidade. A vítima é um homem de 60 anos que faleceu ontem. A prefeitura informou que o paciente morreu por problemas respiratórios. Ainda segundo a administração, é procedimento descrever doenças anteriores no atestado de óbito. Por isso, a menção da dengue como causa da morte. Mário Antônio Weringer estava internado no Hospital Universitário desde o dia 22 de fevereiro. Chegou a receber alta no dia 28. O jornalismo da Band chegou a conversar com o filho da vítima. Na época, Bruno Weringer falou da necessidade de doação de sangue para a vítima, o pai. E também fez um apelo à população para nunca esquecer da prevenção contra a doença que começa em casa. E os últimos dados da Prefeitura de Talbaté mostram que a situação na cidade é mesmo preocupante. São 553 casos da doença. Lembrando que 473 aguardam resultados. Foram presos hoje pela diga de Talbaté dois homens que teriam confessado serem os autores da morte de um idoso em Pindamonhangaba. O crime aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado na zona rural da cidade. Além de assaltar o idoso, os bandidos atearam fogo no corpo da vítima. O crime aconteceu nesta chácara no bairro Mandu, zona rural de Pindamonhangaba. A vítima, José dos Santos, de 87 anos, morava sozinho nesta propriedade. Além da aposentadoria, ele mantinha atividades rurais na fazenda para complementar a renda. Os bandidos arrombaram a porta da casa e incendiaram o quarto onde ele dormia. As chamas se alastraram rapidamente para os demais cômodos. Na época, a família disse à nossa reportagem que nada havia sido levado. Mas o aposentado, pelo fato de guardar dinheiro em casa, teria sido alvo dos criminosos. Segundo a perícia, 4 mil reais estavam na residência. Muitas notas foram queimadas. Lembrando que um dos suspeitos é um menor. Eles confessaram que teriam entrado na casa para roubar objetos de valor e quando viram o idoso, o atacaram com pauladas na cabeça. Como o homem não morreu, atearam fogo ao corpo dele. A seguir aqui no Bande Cidade, a gente vai falar da greve dos agentes penitenciários, continua. E agora também dos vigilantes. Agências bancárias de São José dos Campos estão fechadas hoje. A gente volta já já, meio dia e 58. E aí E aí E aí E aí Obrigado.